Você bebeu água? Não, né? Qual a cor do teu xixi? Com todo respeito. Bem amarelo, né? Só é mal, tá? Sabe quanto que é o rim? Pra você comprar. Não vende assim, não. Tipo, é uma lista. Você tem que entrar. Entendeu? Aí tem que orar todo dia pra Deus mandar um rim pra você. Entendeu? Já foge um pouquinho nas suas mãos, né? A água é só você ir ali e beber. O rim, não. Entendeu? Não é um negócio que você vai na casa de alguém e... Ah, vou pegar um rim aqui, tá? Rapidinho. Não é assim não, tá, meu amor? Então bebe água, meu anjo. Melhor, mais barato. Tá? Eu ainda esqueci de falar da pedrinha. Uma pedrinha assim de milímetros. Sabe? Milímetros, milímetros. É muito pequenininha. Quase que invisível a olho nu. Você sabe que pra ela passar pelo canal da bexiga dói. Todo mundo diz, né? Eu nunca tive. Mas diz que é uma dor semelhante ou até piora o parto normal. Aham. Quer sentir essa dorzinha? Quer? Quer? Fala, eu quero. Quer não? Então é melhor você ir beber água. É melhor você ir embora. Quer? 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 Quer?